Hoje o clima não está muito bom e a gente decidiu fazer uma coisa que eu nunca tinha feito nas minhas viagens. Vamos pegar o busão de turismo, vamos fazer um Hopon Hopoff City Tour em Buenos Aires. Eu nunca fiz esses passeios antes, gente. Eu gosto de mochilar e realmente botar a mochila nas costas está bem sujo aqui, né? Ah, desculpa. Mas eu estou com minha mãe, como vocês viram nos últimos episódios, ela não pode caminhar muito, né? Ela já tem 60 e poucos anos. Estou muito feliz em trazer ela nesse passeio, mas tem que ser um pouco mais flexível no que geralmente eu faço. De qualquer forma, acho que é uma boa experimentar esse ônibus pela primeira vez, que eu nunca fiz. Uma experiência nova pra mim. Custa 670 pesos. São três linhas aqui em Buenos Aires que cobre diferentes regiões da cidade. E você pode trocar de um ônibus pra outro, de uma linha pra outra, sem pagar nenhum extra. Apenas com esse ticket já cobre todas as três linhas pela cidade. Aí eles dão um mapa com a lista das paradas e dão um fone de ouvido, que você pode engatar aqui na cadeira, ó. E aí ouvir as explicações do que é esses lugares que a gente está passando, que a gente está vendo. A gente agora desceu nessa praça, onde duas linhas intercalam. A gente vai trocar pra outra linha do ônibus que vai mais longe. Seguindo o trajeto completo das três linhas, a gente pode passar por todas as principais atrações da cidade. Entre os museus, os estádios de futebol. Inclusive os lugares que a gente já foi ontem, como o Teatro Colom, La Boca. Na linha que a gente vai entrar agora, a gente passa pelo estádio do River Plate. De repente a gente desce pra conhecer por dentro. Olá, buenas. O problema desse ônibus aqui é que em cima não é coberto. E eles dizem que você tem que viajar sentado, não pode viajar em pé. E aqui dentro, nessa parte de baixo, só tem uns 12 assentos. O restante é lá em cima, mas com essa chuva não dá pra aproveitar muito. A chuva tá apertando, gente, mas a gente desceu numa das paradas que queríamos conhecer hoje no estádio do River Plate. Tem um museu aqui do futebol, a gente vai atravessar a rua, ó, conhecer o estádio. Ok, uma má notícia. O estádio está fechado. Tá tendo um evento hoje aqui e não dá pra visitar. A única coisa que dá pra visitar é o museu. Paga-se 200 euros, que dá cerca de 8 dólares. Mas, sinceramente, gente, eu não sou, assim, fanático por futebol argentino. Nunca sequer assisti um jogo do River. Então você paga 200 pesos pra ver só os troféus e fotos e histórias dos jogadores do River, que eu nunca ouvi falar. Sinceramente, eu não tô muito animado. Eu queria muito conhecer o estádio. Uma pena. De repente a gente consegue conhecer, pelo menos, a bomboneira hoje. Agora a gente tá esperando o próximo ônibus pra voltar pra linha verde e voltar mais pra área central da cidade. Porque aqui a gente tá, tipo, na região mais norte. Como eu falei, ó, a maioria dos assentos estão aqui. E eles dizem que você não pode viajar em pé. Se fosse na época do verão, eu acho que não teria assento suficiente pra todos nós lá embaixo. Eu li uns comentários na internet que a galera reclama um pouco, na época de pico do verão, que não tem ônibus suficiente. Só leve isso em conta, de repente, se começa o seu passeio mais cedo. Porque depois das 10, 11 da manhã, possivelmente, a maioria dos turistas estão saindo e os ônibus ficam mais cheios e não dão conta. Especialmente, se tiver um dia chuvoso, onde todo mundo vai querer ficar lá embaixo. Agora a gente terminou a segunda linha. Vamos encontrar um café. Qual o time de futebol da Argentina favorito de vocês? Boca. Ah, eu me interessei por todos, né? Eu gostei, comprei canecas do River e do Iven 3. Ah, comprou canecas do River? Não vi, não. Do Iven 3. Comprou a lembrancinha do River. E o chaveirinho do Boca. O chaveirinho. Bem eclético. Já comprou o chaveiro do Boca também? Aham. Agora vamos para a última parte do nosso City Tour. Essa é a única linha que falta a gente cobrir. Estamos na parada Diagonal Norte e vamos fazer esse trecho aqui, essas paradas da Linha Azul agora. Esse trecho final da Linha Azul é possivelmente o mais popular, porque passa pela Casa Rosada, passa pela La Boca. Como a gente já foi em La Boca ontem, não vamos precisar descer hoje. Mas vocês podem assistir nos episódios anteriores que eu publiquei aqui nos últimos dias. Está tendo umas manifestações na rua e o busão não está saindo por ali. Os funcionários estão levando a gente para duas quadras de distância para pegar o ônibus. Segundo um argentino, ele estava dizendo que ele ia protesto contra os aumentos do governo, aumento de impostos. Ele disse que aumenta os preços, aumenta tudo aqui, só não aumenta o salário, segundo o argentino. História bem parecida com a nossa, né? Aproveitar que parou de chover para ficar aqui em cima. Está quase vazio de novo. A vista legal da cidade, né, gente? Uou, olha que massa a vista. A vista legal da cidade, né, gente? Ali é a Casa Rosada, por onde está acontecendo os protestos da galera indignada com o governo argentino. Então, aparentemente, o motorista mudou um pouco a rota do ônibus. Ah, e essas imagens que vocês estão vendo, a 360, gente, é com essa camerazinha aqui, ó. Eu comprei nos Estados Unidos, em Los Angeles, antes de viajar. Vocês lembram? Ou em San Diego, na verdade, que eu mostrei aqui alguns episódios atrás. Porém, eu não usei nesse meu começo de viagem no Brasil, praticamente porque o app, o aplicativo da câmera em si, é muito ruim. Ele fica travando bastante, congelando, demora muito para tirar foto, para gravar vídeo. Recentemente, a empresa atualizou o app e está bem melhor agora. Insta 360 é... Pareda 5, Plaza de Revo. Cerca de 10 se encontra os mercadores de Sant'Elmo. Step 5, Revo Square. Gente, estamos presos no tráfego. Está muito lento. Pegamos o horário do rush. Esqueci desse detalhe. Já passou das 5 da tarde. Tem muitas ruas em obra. Tem protesto. É uma segunda-feira, final de tarde aqui. E a gente está praticamente travado no trânsito. Estou preocupado que não vai dar tempo para visitar o estádio do Boca Juniors. Acho que não vale a pena não descer no estádio, entrar no estádio. É isso mesmo, gente. Tomamos a decisão estratégica de não descer mais. Já anoiteceu. Ah, estou passando por baixo do estádio aqui, da Bombonera. A última entrada parece que é às 5h30, um argentino me falou. E claro que não vai dar para conhecer nada. Então, Bombonera. Tchau. Vamos lá. La Bombonera. Gente, já tem uma hora que a gente está aqui dentro do ônibus ainda. Porque não está andando o trânsito. Parou. Não sei se o protesto, chuva, greve, hora do rush. Tudo combinou. A gente está na área do Porto Madeiro agora. Não sei se está para ver ali, aquela ponte famosa que a gente foi no nosso primeiro dia aqui. A ponte da Mulher. E a gente está no final do percurso, mas o trânsito travou de vez. Estou um pouquinho decepcionado. Não entramos em nenhum dos dois estádios. O passeio foi legal. Eu achei que valeu muito a pena ter feito hoje aqui, em particular, em Buenos Aires. Porque a cidade, as atrações são um pouco espalhadas. Então, para ir de ônibus perderia-se muito tempo. Para ir de cacos ficaria caro. Então, o ônibus, ele deu também a comunidade. E poder ficar a maior parte do tempo dentro do ônibus. Já que o tempo, o clima estava feio. Estava chuvoso. Algumas atrações a gente já tinha conhecido nos dois primeiros dias. Então, hoje a gente ficou a maior parte do tempo dentro do ônibus. Escutando as explicações, entendendo o que estava vendo. Outra vantagem é que não envolve muita caminhada. Já que o ônibus passa em frente às atrações. Hoje, como eu estou com a minha mãe. Ela é muito velha. Ela tem quase 70 anos. Então, a gente preferiu usar o ônibus. Fica mais cômodo para ela. A besta é essa? É que eu estou com uma... Eu acho que eu tenho 70 anos. Porque eu tenho que ficar com quatro anos. Eu vou estar muito dura mesmo. Como tem gala me ajudando. Ah, mas eu... Essa parte eu vou cortar do vídeo. Eu vou ter que cortar. Aproveita e a gente encerra por aqui. As fotos do nosso dia de hoje estão no Instagram. Estão grudando na televisão. Olha o bucho depois de comer aquele churrasco todo. Se inscreva aqui no canal. E ative as notificações. Porque amanhã a gente vai na bela cidade de Tigre. E claro que a gente vai compartilhar com vocês. Um abraço, galera. Vamos celebrar esse mundão. E aí E aí Amém.